Bom dia, pessoal! Hoje é sábado, dia... Já vi aqui, André, 28, não é? Acho que é dia 28. Fomos trabalhar de manhã. Agora, entretanto, cheia meio-dia e meio, mais ou menos. Acho que ainda não é bem. André pode andar com o carro. Agora a minha câmera vai se mexer. Estamos aqui à espera para ir ao car wash. Pega nela que ela vai cair. Deixa-me só segurar aqui. Estamos aqui no car wash. Nós fomos lavar o carro em casa, mas hoje, sinceramente, não me apetece. Não me preguiça. Deixa-me fechar o vídeo, senão ouve-se aqui o barulho de lavarem os carros. Deu-me preguiça. O André está com preguiça, mas o André vai aspirar o carro. Eu hoje não vou aspirar o carro. Santa paciência. Quer dizer, se calhar vais aspirar até amanhã, não é? Isso é coisa de se fazer ao domingo, não é? É, lavar o carro. É, lavar o carro. Acho que é uma coisa de domingo. E, entretanto, já está frio assim. Já está aquele friozinho de inverno, não já? Eu já, pelo menos, já estou assim... Já está péssimo, já. Ainda não estou de cá à escola, mas vontade já não falta muita. E, entretanto, na quinta-feira fui, com o Andrezinho, na quinta-feira fui cortar o meu cabelo, por isso é que ele está assim mega reto. Cortei as pontas. Ah, ele está mega loiro assim aqui. Ele não está tão loiro ao vivo, foi não? Não, ele está. Estás tão bem, tão loiro. Ele está. O Andrezinho sempre... Andrezinho. Quem me acompanha desde... Back in the day, não é? Back in the day. 2013, que eu comecei. As verdadeiras. As verdadeiras que acompanham no início. Desde que eu comecei, eu tinha o cabelo assim, muito comprido, encaraculado e muito vermelho. E o André adorava, não gostavas? Gostava, gostava. É a tua fantasia, não é? Ruivas. Ruivas. Eu gostava de ti, ruivas, sim. Mas, entretanto, agora que eu pintei o cabelo, comecei a pintar de loiro e não sei o quê, o André disse que não quer que eu mude mais de cor, não é? Acho que agora estás bem bem. E mesmo o comprimento e tudo, acho que mesmo o comprimento do cabelo e tudo ficou muito fixe. E foi isso que mais me espantava contigo, porque o André costuma gostar de cabelos compridos, não é? É, mas foi verde, foi preciso ver-te com o cabelo assim. Estás convencida? Eu acho que fico bem. Eu acho que ficas mesmo bem. Eu estou vendida. Se bem que eu cortei o cabelo bastante nos últimos tempos por causa de ficar com a cor de loiro perfeita. Até porque aqui nas pontas ainda está um bocado amarelado. Mas estou a gostar muito. Então, pessoal, já estou por casa e, entretanto, eu já comprei alguns presentes de Natal. O que eu faço todos os anos é, eu desde o início de Novembro, que eu vou começando a comprar presentes de Natal, assim, gradualmente. Numa semana compro para os meus pais, noutra semana compro para o meu padrinho, noutra semana compro, sei lá, para a minha filhada e para as minhas primas. Noutra semana compro, sei lá, para o André, outra para os meus amigos, mais próximos. Enfim, eu vou gradualmente, cada semana, eu decido que vou comprar alguma coisa. Porque assim, quando chega aquela semana antes de Natal, não me custa tanto, entre aspas. Porque como já fui comprando tudo gradualmente, acho que é um pouco mais fácil, não sei. Pelo menos, comigo, é assim que eu faço. O Natal é uma altura extremamente consumista. E eu também, eu confesso que também sou uma pecadora nesse sentido. Eu também, em certa parte, rendo-me um pouco a consumismo. Acho que hoje em dia é muito complicado ser minimalista. Eu tento ser dentro do possível, mas tipo, eu gosto... Eu tenho aquela cena de... Eu acho que muita gente também tem isso. Eu gosto de oferecer. Eu também adoro receber, como é lógico. Mas, portanto, no Natal eu entusiasmo-me muito mais a pensar nos presentes e a comprar as coisas para os outros do que necessariamente para mim. Quando eu era mais nova, claro que o melhor era mesmo receber, não é? Mas eu agora, sei lá, tenho gosto em ir e comprar e escolher. Pronto, acho que o pessoal... Quem está desse lado, acho que a maior parte de vocês me entende. Mas então, pronto, vamos começar a empolhar presentes de Natal. Esta camisola de Natal, para quem tem visto os últimos vídeos, na verdade não é minha, com André, mas eu ainda não comprei... Eu ainda não... Ainda não comprei, tipo, camisola de Natal para mim. Ainda não encontrei nada que me satisfizesse e já estou a ficar um pouquinho atrasada. Portanto, não sei como é que vou fazer. E pronto, como é que eu faço com os presentes de Natal? Já tinha falado que eu reutilizo papel de embrulho, quando dá para reutilizar. Reutilizo sacos de Natal, quando dá também. Reutilizo laços, lacinhos, laçarotes... Quando eu abro os meus presentes de Natal, se eu conseguir tirar os lacinhos com cuidado, eu guardo tudo. Eu sei, é um bocado estúpido, se calhar para muita gente, mas é o que eu faço. Eu tenho uma caixa que já é no tempo da guerra, ela já não está nas melhores condições possíveis. Mas eu posso-vos dizer que isto, garantidamente, tem mais de 10 anos, esta caixa. Na altura, quando eu era mais nova, já... Esta febre de embrulhar presentes de Natal já vem de há muitos anos atrás. Eu já gostava muito, então o que eu, na altura, fiz foi... Isto é uma caixa de sapatos que eu embrulhei em papel de embrulho. Embrulhei em papel de embrulho? Sim, pronto. Vocês perceberam. E, basicamente, eu guardo aqui laços, lacinhos, fitinhas de anos passados. Tudo que eu consigo tirar com cuidado, até etiquetas eu guardo. Aquelas etiquetas que dizem de, para, eu guardo isso. Porque, sei lá, tenho imensa coisa para aqui. E, opá, eu reutilizo, eu não me quero saber. Portanto, olha, fica aí a dica. Entretanto, também, este ano, já vos tinha mostrado, num dos últimos vlogs, comprei... Até foi no último vlog. Comprei este pack da Primark, que é com papel de embrulho. Já tinha comprado também no Lidl, que já vos tinha mostrado este papel de embrulho. Comprei estes lacinhos, também, super giros, do Lidl. E depois tenho o resto de papel de embrulho de anos passados. Tipo, tenho imensa coisa dos outros anos. Portanto, eu acabo por aproveitar tudo. Aliás, eu ainda tenho aqui, tenho aqui montes de rolos ao meu lado. Só que estou a mostrar alguns. E eu ainda tenho aqui um por abrir da Primark, que eu acho que este comprei o ano passado. Eu gosto da Primark porque tem coisas muito baratas. Tipo, um euro e meio. E são oito metros de papel de embrulho. Portanto, é um bom deal. Tenho aqui uma caixa cheia de papel de embrulho. Depois, vejam só, a saga continua. O ano passado, os meus primos, os nossos primos, deram-nos uns presentes que vieram aqui dentro. A mim e o André. Eu guardei a caixa. Porque este ano, se eu tiver um presente para oferecer, que caga aqui dentro, eu vou usar. Depois tenho, olhem, saquinhos de embrulho. De embrulho não, saquinhos de presente. Tenho este saquinho presente que foi aproveitado o ano passado, que ele é super giro. Opa, vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu tenho para aqui. Eu nem sequer me consigo entender em condições aqui, porque é tanta coisa. Depois também tenho estes acessórios de Natal, não é? Eu não quero estragar o meu penteado, mas pronto. Enfim, isto está mal posto, mas não interessa. Tenho aqui este também, que até posso pôr agora para o vídeo. E pronto pessoal, era só para vos mostrar a loucura que vai nesta casa. Como vocês veem, tenho aqui presentes de Natal, que olhem, eu vou mostrar aqui, antes do Natal, os meus amigos e familiares se virem. Azar, nós não somos assim muito de... Aliás, eu costumo combinar com as pessoas o que é que vou oferecer. Por exemplo, isto aqui é para a minha amiga Vera. Basicamente é um jarro purificador de água, que eu vos tenho falado imenso aqui no canal, que eu amei. Na altura ela viu o meu e também achou muita graça a ideia e achou muito prático, sustentável e acabamos por não ter que comprar garrafões de água e não estar a consumir tanto de plástico. Portanto, ela achou uma ideia excelente e eu pergunto-lhe, olha, não queres para o Natal? Porque assim já ficava uma boa ideia e ela achou uma excelente ideia. Então eu comprei para ela, portanto vai ser um presente que ela já sabe o que é, mas é uma coisa útil, é prática. E olhem, fica a dica de última hora, se vocês não souberem o que oferecer. Comprei exatamente igual ao meu, é o da Brita e vem o jarro e dois filtros. É uma coisa muito prática. Depois também tenho aqui um pijama da Primark, que é para uma das minhas melhores amigas também. Tenho aqui para a minha sogra, que este aqui ela vai fazer anos, entretanto. Quando este vídeo sair ela já fez anos, portanto, a partir de assim. Acho que sim, quando este vídeo sair eu acho que ela já fez anos, portanto, também mostrar aqui é igual porque, enfim. Tenho o clássico licor beirão e adoro perguntar o que é que precisam e comprar logo e direto ao assunto. E pronto, estou aqui neste ambiente super natalíssimo e vamos então começar a embrulhar os presentes. Está a ficar super escuro lá fora, eu espero que a luz esteja boa para este vídeo. E pronto, enquanto eu vou embrulhando, eu vou falando convosco. Eu entretanto também pedi este bocado de papel, quase que dava para embrulhar isto. Mas como este não dá, eu vou tentar embrulhar este pijama aqui. Se bem que estas coisas da Primark até custa embrulhar, porque isto vem tão giro, numa caixinha tão linda com um acerote, que até custa estar a tapar isto. Mas pronto, tem que ser, não é? E o importante também é tirar os preços, que eu já não ia esquecer de tirar aqui o preço. Entretanto, eu pedi no Instagram para vocês me fazerem perguntas. Porque assim, enquanto eu vou nos apresentar, depois, quase que dava para embrulhar este também. Estou com azar, este bocado de papel não está a dar para nada. Agora já vai dar, pronto. Manda aqui chatear o outro. Quem aqui é a reina mais bonita? Ai, tão incrível! Tão lindo o Andrezinho pequenino! E este era um alazinho, foi? Olá! Já fiz isto? Eu, entretanto, pedi-vos no Instagram para vocês me fazerem perguntas. Porque assim, enquanto eu vou nos presentes de Natal, vou respondendo às vossas perguntas. Portanto, eu de seguida já vou ver o que é que vocês perguntaram. E eu agora, para este presente, eu adoro ver prateado contrastado com vermelho. Então, isto era basicamente uma fita que estava à volta de um presente do ano passado. Então, eu vou reciclar esta fita vermelha. Eu costumo tentar aproveitar primeiro o que sobra do ano passado. Só uma coisa ou outra é que eu gosto, às vezes, de experimentar as fitas novas. Mas, basicamente, eu vou acumulando de uns anos para os outros. É assim, pessoal. Eu não vou estar a gravar e eu a embrulhar tudo. Porque ainda demora algum tempo. Eu gosto de fazer estas coisas com calma. Acho que é tão giro assim, com fitas e com cenas e pendricalhos. Enfim, eu sou uma louca com estas coisas. Mas eu, de facto, gosto bastante. Agora, eu vou abrir este pack aqui da Primark para tirar estas etiquetas que eles têm aqui. Porque eles têm umas etiquetas muito giras que vieram com este pack. Que são em forma de candy cane. E eu vou escrever aqui de para. Pronto, acho que está muito giro. No final vou escrever aqui. Vou, então, começar a responder às perguntas. Porque, senão, nunca mais saio daqui. Já tenho aqui algumas perguntas. Vou deixar aqui abertas. Ok. A última pergunta que eu tenho aqui é da Mimos de Mulher. Que ela tem um canal aqui no Youtube. Vou-vos deixar o link lá em baixo. É da Ana. Ana Correia. E ela pergunta, como pensas que será o teu Natal? É uma boa pergunta, vou-vos dizer. Porque eu, sinceramente, não tenho ideia nenhuma de como vai ser o meu Natal. Eu e o André, o que nós fazíamos é nós alternadamente comemorámos o Natal ou na casa dos meus pais ou na casa dos meus sogros. E este ano calha de nós comemorámos o Natal em casa dos meus sogros. Só que eu não sei se vai ser possível. Provavelmente, na altura em que sair este vídeo, se calhar já vou saber se vou conseguir ou não. Mas nós vamos ter que esperar pelas medidas do governo. Porque eu não sei se eles vão limitar a circulação entre localidades. Se eles limitarem a circulação, obviamente, porque eu não vou poder comemorar o Natal nos meus sogros, não é? É muito chato para eles porque se nós não conseguirmos ir lá passar com eles, eles vão passar sozinhos. Só os dois mesmo. Portanto, eu espero que dê para nós podermos circular entre localidades para podermos ir da Aveiro para o Porto e depois também voltar. Até porque os meus sogros, portanto, neste momento, a minha cunhada, ela está para fora e ela não vem cá este Natal porque ela está a estudar fora. Ela está a estudar na Dinamarca. Portanto, é assim, eu neste momento não tenho expectativa nenhuma. Se tudo correr como previsto, eu passaria o Natal com os meus sogros. Portanto, olha, eu não faço ideia e acho que estamos todos muito... estamos todos muito assim, não é? Porque não dá para fazer planos. 2020 realmente não dá. Depois, a Joana Pérez pergunta onde te imaginas... Agora um beijinho para toda a gente que está a enviar perguntas. Muito obrigada. A Joana Pérez pergunta onde te imaginas daqui a 5 anos? Portanto, daqui a 5 anos eu terei 35 anos. Bizarro de pensar. Muito estranho. Olhem, eu daqui a 5 anos gostava de ter um filho, não é? Estamos a tentar fazer o filho já há algum tempo. Está difícil. Como vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal, gostava de ter um filho e, olhem, vou-vos dizer, não estou a planear que mude muito mais na minha vida. Eu não sou uma pessoa... Imaginem, o que eu sempre quis para a minha vida... Eu não quero estar a parecer arrogante com isto porque não é mesmo essa a ideia. Aliás, para muitas pessoas isto até pode soar a falta de ambição. Mas o que eu quero dizer é que o que eu sempre quis para a minha vida, eu estou a ter, percebem? Tirando a parte de que há 2 anos para cá gostava de ter um bebê e que realmente isso não está a ser possível para já. Tirando essa parte que também, na verdade, é um sonho muito recente na minha vida porque eu nunca quis... Nunca tive ideias de ser mãe, nem nada desse. Pronto, nunca tive a intenção de entrar nesse mundo, para ser sincera. Vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo. O que eu sempre quis foi, eventualmente, casar com alguém que eu realmente gostasse, que me tratasse bem, que me respeitasse, que me desejasse, essas coisas todas. Estar a viver na minha própria casa. Ter o meu negócio próprio. Nunca quis trabalhar por conta de outra. também, porque vou ser sincera, acho que não tenho assim muita personalidade para isso. E eu sei que pode parecer um bocado parvo, não é? Mas eu estou a ser o mais sincera possível. Acho que sou uma pessoa que... Eu não vou dizer que sou fácil de lidar, mas eu tenho um feitiço, assim, especial e gosto de fazer as coisas à minha maneira. E pronto. E por isso é que eu sempre quis trabalhar por conta própria. Também muito derivado, muito influência dos meus pais, porque os meus pais têm o seu negócio próprio. E, portanto, eu sempre vivi nesta realidade de eles fazerem as coisas à sua maneira e trabalharem. Trabalham muito, sempre trabalharam muito, mas lá está, é nos termos deles e percebem? Pronto. Então, isso era uma coisa que eu sempre quis desde muito nova. Mas sempre quis também ter um bom estilo de vida. Não no sentido de andar sempre a viajar e comprar mal as caras. Que eu não tenho nada contra quem faça, atenção. Estou a dizer que nunca foi esse... Nunca foi necessariamente esse o meu desejo. Estão a entender? Não ligo muito essas cenas. Eu sempre quis ter uma vida confortável. Não precisava de ser luxuosa, mas confortável. Não sonho com grandes voos, digamos assim. Não tenho nada contra quem eu faça. Acho que nós temos que lutar por aquilo que queremos. E aquilo que eu quis acabou por se concretizar. Pronto, portanto, so far so good. A vida, para já, está a correr bem dentro daquilo que nos está a acontecer a todos, não é? Que é a pandemia. Claro, dentro dos possíveis. Agora, o único desejo que eu tenho realmente por realizar era realmente ter um bebê. Gostava muito. Foi algo que cresceu em mim nos últimos anos. Mas, de resto, está tudo fixe, basicamente. Muitas perguntas aqui na área da medicina dentária. Achas que vale a pena investir na abertura de uma clínica dentária neste momento? É pá, é sim. Neste momento investir é um grande risco, não é? Já agora, deixei-me aproveitar só para vos mostrar aqui mais um presentinho embrulhadinho. Acho que também ficou muito giro para a minha amiga Vera. Agora, eu vou começar aqui a escrever. Basicamente, neste momento, é tudo um risco, não é? Estamos numa altura muito complicada para a economia e vou ser muito sincera. Já era um grande risco abrir uma clínica dentária antes da pandemia. Se me perguntassem o ano passado, eu também dizia que é pá, que é um grande risco. Há muitas clínicas dentárias, muitas clínicas mesmo. Mas o que eu quero dizer é que é sempre um risco, é um risco muito grande. Vocês têm que estudar muito bem o local onde vão abrir, o mercado que há. Estão a ver, fazer assim uma espécie de estudo no mercado da zona que vocês, em relação à zona que vocês estão a pensar em abrir uma clínica. Portanto, tanto em clínicas privadas como, sei lá, centros de estética, o que seja. E eu acho que há uma coisa que prevalece sempre, que é se vocês fizerem as coisas por vocação, por gosto ou pelo menos com, sei lá, porque há muita gente que se manda para os projetos. Só a pensar em dinheiro, dinheiro, dinheiro e acham que vão abrir e vão logo fazer imenso dinheiro e que pronto. E é preciso ter muita paciência, especialmente nos dias de hoje, quando se abrem as coisas. Demora até o projeto efetivamente ser rentável, percebem? Vocês têm que ter muita persistência. Nós quando abrimos a nossa clínica, nós ao início atendíamos pouquíssimas pessoas por semana. Tipo, era mesmo, nós passávamos lá altas secas na clínica e eu já tinha falado com colegas que tinham aberto clínica 5 anos antes de mim e que diziam o mesmo. É para ter muita paciência, muita persistência, muita resiliência, porque ao início é complicado, como é lógico. E numa fase inicial vocês têm que assegurar se é que ganham o valor suficiente para pagar o básico, que são as contas e aquelas despesas fixas. E com o tempo, e se vocês tiverem gosto pelo vosso projeto, e se vocês tiverem empenhados, se vocês tiverem realmente cuidado com o vosso paciente, com o vosso cliente, o que seja, se vocês tiverem, eu costumo dizer, opá, se vocês tiverem com decoração e alma no projeto eu acredito que tudo vai dar certo. Mas é preciso ter paciência, vocês não vão ficar ricos do dia para a noite. E há quem não chega a ficar mesmo tipo rico, porque é mesmo assim, estão a perceber a cena. Especialmente quando vocês pegam num projeto de raiz, quando é uma clínica mesmo nova, feita de raiz e tudo mais, é complicado. Portanto, se eu aconselho, opá, depende. Isto depende muito também da vossa capacidade económica, daquilo que vocês podem investir. Percebem, eu não sei dizer, eu acho que nesta altura não é uma boa ideia. Não, acho que não. Mas há grandes projetos que surgem em momentos destes, em momentos de crise, percebem? Portanto, também acho que não se devem. Se vocês sentem mesmo que é a altura, acho que vocês devem fazer. Claro, tudo com conta peso em medida, portanto, vocês têm que ser ponderados. Quando falamos destes assuntos de dinheiro e tudo mais, é preciso ser muito ponderado, gerir muito bem as coisas e fazer bem as contas, mas também não acho que seja impossível, percebem, ter sucesso num período destes, basicamente. Sinceramente não vos consigo dar uma resposta certa a essa pergunta, mas também vos digo, é assim, vocês também não podem estar sentados à sombra da bananeira à espera que as coisas aconteçam. Vocês têm que se mexer, têm que fazer as contas à vida, têm que ver-te as opções. Tipo, a vida é um hustle constante, eu acho. Para muita gente as coisas não são simplesmente dispostas na mesa. Olha, agora vais fazer isto e agora vais... Sei lá, às vezes há pessoas que ficam na empresa dos pais e tudo mais, que têm a vida um bocadinho mais facilitada, o que é ótimo para elas, sinceramente. Mas nem toda a gente é assim. A maior parte das pessoas não é assim que acontece. Tem mesmo que se fazer à vida ou então, opá, percebem? E eu estou a falar de uma situação em que eu considero uma pessoa privilegiada, porque basicamente tenho um meio familiar que sempre apoia muito os meus sonhos, os meus desejos e lá está, nunca passei dificuldades em criança, fui para uma faculdade privada. Portanto, já venho de um meio privilegiado, obviamente. Tipo, não venho do zero. Estão a perceber o que eu quero dizer? Nem o André, pronto. Nós temos esse privilégio. E vou então empolhar com sobras deste papel. Portanto, isto uma pessoa tem que ser, lá está, poupada. E vamos responder a mais uma pergunta. E de perguntas vamos ficar por aqui, porque também eu estico muito a falar e deixando cá haver aqui uma pergunta engraçada. Como foi a decisão de tu e o André viverem em Aveiro, sendo que ele é do Porto? Nós sempre tivemos a ideia de viver aqui em Aveiro. Porquê? A clínica nós sempre pensávamos em fazer em Aveiro, porque o Porto, pronto, é um sítio que já está muito... Quer dizer, Aveiro também tem... já tem imensas clínicas. Mas pronto, convenhamos que Aveiro é uma cidade mais pequena e nós achámos que... pá, nós partimos do princípio que o mercado ia estar um bocadinho menos saturado em Aveiro. Pelo que iremos a ver, achámos que seria, sei lá, mais inteligente, digamos assim, da nossa parte abrir em Aveiro. Outra das razões é que eu amo o Porto, é sem dúvida a minha cidade favorita, pá, depois de Aveiro, não é? Que é onde eu nasci. Pronto, mas sinceramente o Porto é a minha cidade favorita. Eu amo o Porto, acho que é uma cidade mesmo incrível, tem uma vibe incrível, especialmente nos últimos anos então. É uma cidade mesmo super... pá, é super assim, cool, super trendy. Eu amo o Porto, adoro o espírito. E apesar de o Porto ser a minha cidade de eleição, eu nunca quis ir viver para lá. Para mim, as grandes cidades são para ir de visita. Para mim, atenção, não levem isto a mal. Tipo, sabem de vocês viver no Grande Porto ou na Grande Lisboa? Tipo, eu não percebem... Eu acho que hoje em dia as pessoas levam tudo a mal, eu tenho que estar sempre para dizer Ah, eu não levem a mal, porque na internet... enfim, hoje em dia é assim. Mas de facto eu estou a falar daquela que é a minha opinião pessoal. Eu amo o Porto, mas eu nunca quis viver lá, percebem? Acho que a qualidade de vida, na minha opinião, para aquilo que eu gosto, é muito melhor aqui em Aveiro. Muito menos trânsito, muito menos pessoas... Enfim, claro que tem as suas vantagens de viver numa grande cidade, como é lógico. Mas sempre foi algo que eu quis evitar. E portanto, foi algo que nós sempre falamos de que queríamos, se calhar, começar a nossa vida aqui. Pessoal, temos aqui os nossos presentinhos. Vejam só que coisa mais querida. Eu amo estes lacinhos assim. Olhem, vejam só, este laço aqui que é tipo rose gold, ele diz mesmo Merry Christmas. Eu acho super querido. E pronto, aqui estão os meus presentinhos. Aqui atrás tenho o meu calendário do advento da Purina, que eu já vos mostrei no outro vlog. E pronto, aqui estão os meus presentinhos. Este aqui não vai ficar muito tempo aqui, que é o presente aniversário da minha sogra, que ela faz anos agora em dezembro. E portanto, acho que está mega querido, vejam só. O que é que vocês acham? Eu amo presentes de Natal, tão querido. Espero que vocês tenham gostado de passar este bocadinho da tarde a embrulhar presentes comigo e a falar um bocadinho convosco. Fica aqui mais um vídeo. Quero muito agradecer-vos por subscreverem o canal, por continuarem a assistir, por darem like. Por comentarem os vídeos é ótimo. Eu não tenho tido muito tempo para responder aos comentários, mas eu vou tentando dentro do possível. É complicado que eu trabalho. Mas pronto, eu vou tentando. Mas quero, acima de tudo, agradecer-vos por continuarem a interagir aqui embaixo nos comentários. E subscreverem e darem like. E receber as vossas mensagens no Instagram também. Não consigo responder a toda a gente, mas tenho volta e meia tento ir respondendo. E quero agradecer muito. Vocês são mesmo ao máximo. E é isso gente. Um beijo enorme para todos vocês. Se gostaram deste vídeo deem um like. Comentem aqui em baixo que eu adoro ler os vossos comentários. Um beijinho enorme para todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Até à próxima.